Espectadores de todo mundo, eu sei que você está sentindo a presença dEle, para onde poderemos fugir de Sua presença? Dê graças a Ele, certifique-se de que as pessoas sejam felizes. Diga ao seu vizinho, diga ao seu vizinho, diga ao seu vizinho, diga aos espectadores do mundo todo, diga aos espectadores do mundo todo que estão assistindo. Aqueles que estão acamados, muitos estão acamados e estão nos vendo. Você pode dizer a eles que você quer ter a certeza que eles são tão felizes quanto você é? Muitos que estão na prisão, diga a eles, diga. Onde quer que estejam assistindo o programa? Diga a eles, diga. Sim, você só pode dar essa felicidade quando você a tem. É por isso que os cristãos devem ser felizes. Quando você não é feliz, você não pode dar. O que você tem é o que você pode dar. E você não pode dar tudo. Você só pode dar o que você tem. Quando você não está feliz, mesmo quando você dá dinheiro, quando você não está feliz e está dando dinheiro ao seu próximo, é como se você estivesse dando tristeza. Quando você não está feliz e você é rico e seu próximo procura você pedindo ajuda e você não está feliz, qualquer coisa que você der com essa infelicidade é tristeza. Seu próximo não pode usar para nada. Portanto, o que você recebeu no passado, pense sobre isso. O humor que você tinha quando você deu todas essas coisas. Tudo o que você der, que não for com alegria, não vem de Deus. Felicidade só pode vir de Deus. Tudo o que você dá com infelicidade não vem de Deus. Se você finge sorrir e não está feliz, você finge estar e isso não é de Deus. É por isso que muitas coisas que você dá agora não tem recompensa de Deus. Porque você não deu o que vem de Deus. Você deu algo e depois de ter dado, você diz a si mesmo. Oh, eu sei que eu não deveria ter dado isso. Oh, meu Deus. Bom, eu tenho que dar porque eles vão fazer isso, eles vão fazer aquilo por mim. Quero dizer que você não está dando o que é de Deus. Você não pode esperar a recompensa de Deus e Deus é o recompensador. Ou um irmão seu. Você cumprimenta um irmão com um bom dia, Senhor. Ele diz obrigado, Senhor. Depois que seu irmão volta, você faz isso. Você consegue ver porque não tem sido recompensado. Você é bom em doar, mas sem nenhuma recompensa. Ou no passado, você treinou muitas pessoas para a universidade, para a faculdade. Você ajudou muitos. Naqueles dias, muitos dos jovens vinham até você. Você os treinou, agora alguns deles se tornaram ótimos. E se você se lembrar de quando os estava treinando, você se lembrará disso com infelicidade. Alguns deles, quando você lhes deu dinheiro, você tentou dar. Eu tenho que te dar, garoto. Estúpido. Garoto tolo. Você apenas teve que dar a eles. Mas hoje eles estão se tornando grandes. Mas algo está dizendo a eles que eles deveriam simplesmente te deixar do jeito que você é. Se você deu todas essas coisas vindas de Deus, Deus irá te recompensar. Você não tem ajudado em Deus. Você tem, mas vem de Deus. Você dá, não vem de Deus. Você dá reclamando. Você cumprimenta. Reclamando. Resmungando. Você sorri. Resmungando. É melhor você não dar do que dar resmungando. Você dá para alguém milhões de dólares resmungando. Você não pode esperar essa recompensa de Deus. Porque resmungar não vem de Deus. É o ato que se segue a essa ajuda que determina o tipo de ajuda que você dá. Ok. Ok. Eu quero te ajudar. Vamos. Mas me deixe ajudar. Não é essa ajuda que me importa. Mas o esforço que se seguiu que importa. Não é essa ajuda que eu estou fazendo. Mas o esforço por trás disso que vai determinar que tipo de recompensa que eu vou receber. Mas as pessoas nos veem como, oh, esse homem é muito gentil. Ele ajuda esse homem a se levantar. Ok. Olha para ele. Ele é muito, muito humilde. Ok. Vamos. O homem não pode andar. Olhe. Muito, muito humilde. O que é de errado com você? O homem não pode andar. Esse homem é? Tudo é Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Talvez eu esteja usando apenas uma vestimenta simples. Você não está esperando que eu diga, ah, o homem é humilde. Quem te disse que eu sou humilde porque eu uso isso? Eu posso ser muito, muito orgulhoso ao mesmo tempo usar isso. Não é o que você vê, mas a força que está por trás do que você vê. Diga ao seu vizinho. Eu não te ouvi. É por isso que a Bíblia diz que não andamos por vista, mas andamos pela fé. Olha o que eu estou vendo agora. Um homem muito humilde, gentil. Olha essas roupas simples. Olha ele, uma roupa muito simples. Oh, meu Deus. Você conhece a força por trás do que ele está fazendo? Olha para o dinheiro. Se você colocar dinheiro de sangue e dinheiro limpo, você será capaz de saber a diferença? Quando não há sangue no dinheiro, talvez alguém tenha saído para roubar e matou uma pessoa e carregou milhões de dólares e agora quer usar isso como caridade. Mas é dinheiro que você vai ver. Você não sabe de onde ele trouxe o dinheiro e o homem está limpo também. E o limpo é piedoso também. Se você os visse lado a lado, você não saberia a diferença. É o que está por trás do dinheiro que determina que tipo de dinheiro é. É o que está por trás do homem que determina que tipo de homem. Muito humilde. Olha que homem piedoso. E ainda assim, ele não é piedoso. Ele é um líder. Ele gosta de Deus. Humilde. Muito, muito humilde. Um bom homem. E quem disse que você é bom? Quem disse que você é humilde? Isso é uma força. E essa força não pode viver com o quê? E é essa força que determina a recompensa. É por isso que às vezes você vê esse homem e ele está tentando. Ele trabalha duro. Porque ele está sofrendo. Quem te disse que ele está tentando? Que ele trabalha duro. Quando não somos julgados pelo que vemos, mas pelo que não podemos ver. Como cristão, não é um trabalho ir à igreja ler a Bíblia. É por isso que dizemos espírito de humildade. Espírito de bondade. Se todos esses espíritos fossem removidos, ninguém poderia demonstrar como quer que queira chamar isso. Você pode fingir ser humilde. É o espírito por trás dele que determina se você está fingindo ou não. Pessoas como eu, tem medo quando for a hora de agradecer, porque eu não sei de onde você está vindo com o seu dinheiro. Muitos podem vir com dinheiro sujo de sangue. Eles apenas dirão para todos que é a hora da oferta e eles levantam a sua oferta, que na verdade é sangue. Como pode um homem de Deus usar esse tipo de dinheiro sujo de sangue? Ele vai abençoar o homem? É por isso que ministramos para Deus. Nós temos tanto para fazer. Diga ao seu vizinho, o que recebemos de nossos membros, como oferta, como agradecimento, é o que está nos matando. Quando você vê dinheiro doado na igreja, oferta, dinheiro, 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 e o pote está cheio de dinheiro. Ah, isso é bom, é o que me mata por dentro. E as pessoas más, elas gostam do pastor que pede. Se o pastor não pede, elas não dão. Se o pastor não pedir e reconhecê-las, colocar elas em destaque, elas não dão. Elas gostam de ser ajudadas, de serem reconhecidas. Se você der um jeito de evitar essas pessoas às quais não dão dinheiro, não as elogie. Faça o que saibam que é Deus que sustenta, não elas. Além disso, não receba delas diretamente. Se você não recebe da mão de quem mata, ela não te dará, porque elas querem reconhecimento. Elas não gostam de elogio, essa é a sua recompensa, porque elas não têm recompensa vinda de Deus. Mas esse é o elogio, esse é o reconhecimento, a recompensa delas. O que vem de Deus volta para Deus. Se o que você tem é de Deus, vai voltar para Deus. Você não precisa do reconhecimento do pastor. Deus te dá aquilo que você quer dar para ele. Olhe para mim me movendo. Veja, o que importa não é eu mudando de posição, mas a força por trás desse movimento, que determina se eu estou me movendo por causa de Deus ou de Satanás. Agora, eu quero orar por esse homem. Eu caminho em direção a ele. Esse momento não importa, mas quem está te guiando, qual a força por trás desse movimento que determina a recompensa? Ninguém pode ser curado sem fé. Se eu estou indo até você com dúvida no meu coração, ele será curado? Ele será curado? Ele será curado? Essa dúvida preenche meu coração. E quando eu orar por ele, eu quero que ele volte amanhã. Esse é o método da dúvida. Volte novamente amanhã e vamos ver como você está. Quando a fé existe agora, ela age agora. Você crê agora e confessa agora. Fé age agora. Diga seu vizinho. Cura agora. Liberta agora. Liberta agora. Abençoa agora. Isso é fé. Fé está no presente. E se você não é de Deus, não existe lugar neutro. Se você não é de Deus, será de Satanás. Se você é de Deus, você será cheio de fé. Porque somente a fé age. Fala e caminha com ele. Se você não é de Deus, você será cheio de dúvidas. Eu quero orar com você, mas... Aí vem a dúvida. Essa oração será respondida? Deus vai me responder porque eu não sou dele. E depois de pensar nisso, eu oro. Nada vai acontecer. A única resposta que eu dou é... Volte de novo. Então, não se deixe enganar. 90% de suas ações não podem ser observadas no exterior. Mas a força por trás das suas ações determinam de onde vêm essas ações. Todo mundo diz em nome de Jesus. Não podemos julgar que é só porque dizemos isso que estamos realmente chamando Jesus. Você pode estar chamando Jesus, mas a força por trás desse pedido vem de Satanás. Você não precisa de aulas para chamar o nome de Jesus. Você não precisa de aulas. Mas quando você o chama genuinamente, você precisa ser instruído por Jesus. Quando você chama Jesus genuinamente, você precisa do quê? Ser instruído. Ser instruído significa que você precisa ser adotado pelo Espírito Santo para aclamar esse nome genuinamente. Da mesma forma, você livre para ter uma Bíblia. Tudo o que você precisa é dinheiro. Ir até uma livraria e ninguém vai te perguntar se você é um cristão ou qualquer coisa. Eles só precisam de dinheiro e então te dão a Bíblia. Então, quando sabemos disso, nós seremos capazes de ensinar nossas crianças a nós mesmos e as pessoas que conhecemos, os amigos. Não deixe ninguém te enganar pela boa aparência ou por um, Oh, bom dia, Senhor. Esse bom dia, Senhor, pode te fazer tropeçar e te matar. Ou quem te disse, isso se torna responsável pela sua morte. Porque as pessoas que choram e choram são as que matam. Ela não vai voltar. Ela vai pular ali e começar a chorar. Será que aquele que vai chorar e pular, pular e chorar, e as pessoas vão consolar dizendo, não chore, está tudo bem, está tudo bem, sem perceberem que ela está matando eles. Não é assim que acontece? Quando você chora genuinamente, as lágrimas só caem. Não tem como fingir. Você vê elas enchendo os olhos. E elas são aquelas que estão gritando e chorando. Ele é meu irmão, ele é meu amigo, ele é meu querido amigo. E ele se torna a mesma coisa que matou aquele homem. Então, faça isso, faça aquilo. E ele é quem? Ele é quem implanta a dúvida. E no culto você pode chamar o nome de Jesus milhões de vezes. Só para demonstrar para quem está ao seu redor que você crê que você é um verdadeiro homem de Deus. Mas que a força que o moveu para isso foi o reconhecimento. A força por trás do... Deus te ama, obrigado. Espectadores, obrigado. Obrigado.